Eu era de Deus, quando o Senhor me batia Eu estava com a Nossa Senhora do Número, como a Santa Catoria Trabalhava na lavoura, quando eu tinha nos ensinado O negro era psicoteado, no velho, no pão, no pão Quando cheguei na Bahia, a capoeira me enxergou E até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor Trabalhava na lavoura, trabalha negro pra não apoiar Minha Sábia 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 Minha Sábia